É amanhã, cara, é amanhã que vai acontecer uma coisa muito doida no Roblox No caso, pra você que não sabe, amanhã é dia 9 E tem muitos jogadores falando que você não deve jogar Roblox no dia 9 Porque segundo esses jogadores, vai ter aproximadamente 20 pessoas que vão entrar nos jogos do Roblox Para te banir do Roblox, cara Então, segundo esses jogadores, você não pode jogar Roblox no dia 9 Mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso, cara Eu nem sei se isso é verdade E nesse vídeo, eu vou fazer a maior trollagem de todas Eu vou basicamente assustar os jogadores falando para eles não jogarem Roblox nesse dia Sim, cara, essa aqui vai ser a maior trollagem de todas do Roblox Então, eu fiz esse novo perfil do Roblox E vamos começar a trollagem, cara Eu vou falar para não entrarem no Roblox no dia 9 Mas será que você consegue se inscrever e deixar o like de olhos fechados? Olha, eu duvido Então, cara, eu encontrei essa casa da florzinha E, véi, a casa está piscando? É o quê? Mas, véi, eu vou entrar aqui dentro e, cara, eu já vou preparar a mensagem Não entrem no Roblox dia 9 Perfeito, cara Eu vou falar isso para o jogador, beleza? E, cara, cadê o jogador? Ué, que isso? Mas, véi, o jogador não está aqui Ué, mano, cadê, cara? O jogador está dormindo, cara, certeza Provavelmente ela está aqui em cima, né? Não Ah, então eu vou pegar o cofre, cara Estou nem aí Aê, mano, peguei o cofre Véi, agora o jogador vai vir correndo para me banir E daí eu vou aproveitar e vou falar para não entrar no Roblox dia 9 Beleza Cara, será que o jogador vai vir? Ó, o jogador está aqui Já estou falando aqui Não entrem no Roblox dia 9 Mano, o que será que o jogador vai falar, cara? Ó, o jogador está pensando O jogador é um cara que pensa, beleza? Vou falar de novo, cara Não entrem no Roblox dia 9 Meu Deus do céu, cara É, mano, acho que o jogador não vai me responder, véi Então vou embora Tem um cara que falou Ah, tá bom, né? Ó, mano, eu encontrei essa casa na árvore E, véi, eu vou vir aqui para incomodar os jogadores Ó, a casa é da Arlequina Tá bom, véi Me deixou sozinha Caraca, véi, eu não sabia que eu falava espanhol, né, véi? Ah, tem um jogador aqui, cara Não entrem no Roblox dia 9 Mano, será que o jogador vai me entender, cara? Ó, véi, português é bem parecido com o espanhol, véi Eu fui banido? Ah, mano Ah, mano, o jogador desumilde, cara Ela me baniu, véi Não É, galera, já era Aí, cara, achei um servidor brasileiro Mãe Yo Do nada o cara falou Yo Tá bom, né? Cara, eu vou vir na casa desse jogador E vou incomodar, beleza? O que eu mais faço no Brookhaven é incomodar os jogadores Ué, a porta tá aberta? Ah, perfeito E, mano, será que tem jogadores aqui? Ah, não tem Perfeito Aê, cofre Véi, eu vou esperar o jogador vir me banir, beleza? Aqui daí eu vou incomodar ela falando que você não deve jogar Roblox dia 9 Ah, o jogador chegou, cara Que isso? Mano, o carro é fantasma, cara Não tem pessoas no carro Vocês viram isso, cara? Ó, encontrei um jogador? Não entre no Roblox dia 9, cara Eu tô avisando, cara Não pode, mano Não pode O que será que ela vai falar? É Ela foi embora Ó, cara Encontrei esse jogador Não entre no Roblox dia 9 O que será que ela vai falar? Ou ele, né? Porque o nome dele é João, né? Ô, João Me responde, véi Por favor, cara Não entre no Roblox dia 9, mano Não pode, cara Você sabe por quê, véi? Eu também não sei, cara Eu não sei Ah, tá bom, véi Eu vou pegar aqui a casa do João, cara Mais um João, né? Então eu vou entrar aqui dentro E, cara Ele tem o avatar do Pedro Minecraft, cara Verdade Ué, o carro renasceu? É o quê? Quê? Mano, não tem pessoas no carro E o carro tá andando Como? Cara, como que esse carro tá andando, véi? Ah, tá bom, véi Vou pegar o cofre, cara Tô nem aí Aí, véi Peguei o cofre E, cara Será que ele tem coragem de me banir? Espero que não, né? Mano O carro se mexeu de novo Cara Eu tô assustado, beleza? Eu não sei o que que tem com esse carro, cara Só sei que ele é um carro assombrado, cara Sai fora Mano Encontrei esse jogador Não entre no Roblox dia 9 Aí, cara Não pode entrar no Roblox dia 9, cara É proibido E, mano Será que os jogadores Eles vão me responder, cara? É, não sei, véi Simplesmente não sei Preciso de uma empregada ou filho É o quê? Véi Eu tô aqui na casa Tô nem aí, cara Vou pegar o cofre Peraí Eu vou esperar os jogadores subirem Que daí eu vou falar Para não entrar no Roblox dia 9 Peraí, mano O jogador tá vindo Não entre no Roblox dia 9 Mano Será que ela vai me responder? É, eu fui banido Beleza Ah, mano A galera não tá levando a sério, véi Não acredito Nem eu levaria Mano Teve um jogador que falou Para Ô, véi Foi mal, cara Ó Ó o carro do cara, véi Que isso Ô, véi Volta aqui, cara Não entre no Roblox dia 9 Véi Será que algum jogador Ele vai Vai acreditar nisso? Ô, véi Volta aqui, cara Ah, mano Eu fui abandonado, véi Peraí Eu tive uma ideia Eu vou pular aqui Em cima do carro Quer ver, cara? Ó 3, 2, 1 Pulei É Eu errei, né, véi Beleza Ah, volta aqui, cara Tô aqui Não entre no Roblox dia 9 Véi Eu tô parecendo um bot, né, cara? Verdade E, mano O que será que esse jogador tá fazendo? Ué, mano Que cara doido Ah Que isso, cara? Mano Olha só o que o jogador tá fazendo Mano Que da hora Bora lá, policial Não entre no Roblox dia 9 Mano Eu não sei se ele fala português, cara Mas do mesmo jeito Vou falar pra não entrar no Roblox dia 9 Ó O cara falou Por que, louco? Ô, véi Me chama disso não, cara Eu vou continuar falando, cara Não entre no Roblox dia 9 Ué Sai Eu não vou sair não, cara Ó Eu falei aqui Sabe por quê? Ah Deu tags Sabe por quê? Ah O jogador foi embora Voltei Porque você é Ah Que isso, cara? Ô, véi Ô, fiquei triste, cara Ó, mano O nome do jogador é esse aqui Então, cara Eu vou pegar o cofre, beleza? Tô nem aí Cara Eu tô tentando encontrar a casa do jogador, cara E, mano Eu vou pegar o cofre do jogador, cara Tô nem aí Eu não consegui achar a casa do jogador, cara Infelizmente Mas eu tô em outro servidor brasileiro, cara Ó, mano Encontrei um jogador aqui Não entre no Roblox dia 9 Mano Eu vou ficar falando isso aqui sem parar Ué O cara saiu do jogo É o quê? Mas, véi O jogador trancou a casa Que isso, cara? Desumilde Ah Isso aí não é um problema não, cara Eu tô aqui, véi É, eu fui banido Não entre no Roblox dia 9 Ué, o jogador mudou de avatar? Ué Tá bom, né? E, cara Tem a casa de um jogador bem aqui E... Jogador de futebol Jogo no Flamengo Não entre no Roblox dia 9 Será que ele vai acreditar, cara? É, não sei, né, véi E, mano Será que a casa dele tem cofre? Cara, se tiver Eu vou pegar Beleza É, acho que não Sei lá Quê? Que coisa é essa? Ó, eu falei O Roblox vai acabar dia 9 100% verdade, né, véi? Com certeza Nossa, véi Não tem nada a ver Com o que eu tô falando, cara Mas, véi Qual será que vai ser a reação dele? Que fake news Vamos ver, então Vou entrar amanhã, sim E eu falei Eu duvido, cara Eu duvido que você entre no Roblox amanhã, cara Seu mentiroso Ô, véi Que isso, véi É brincadeira, cara Não entre no Roblox dia 9 Ah, mano Sem querer Eu deixei o jogador bravo, cara Não entre no Roblox dia 9, cara Não pode Mano Ele falou um palavrão, cara Véi Eu até ia denunciar, né, véi Mas eu tô irritando ele E, tipo Ele me xingou mesmo, cara Que isso, véi Mano Jogador desumilde, cara Mas, véi Ele falou um palavrão bem pesado, cara Eu não esperava que ele ia fazer isso, véi Sério Mano Eu tô em outro servidor Eu achei a casa desse cara Ah, mano Quero ver quem vai me impedir De entrar aqui na casa E pegar o cofre dele Ah Tem um jogador aqui Não entre no Roblox dia 9 Mano O que será que o jogador vai achar, cara? Não entre no Roblox dia 9, cara Não pode Ah Eu fui banido Cara Eu tô voltando aqui na casa do jogador Mano Isso aí foi injusto, cara Esse vídeo ficou muito longo Então se quiserem a parte 2 Comenta nos comentários E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like E se inscreve E se inscreve